É isso! Quem tá comigo? Vamos reescrever nosso futuro. E aí, gente? Quem tá comigo? Gente, eu só falei que tá de brincadeira, né? É uma péssima ideia. Como que a gente vai fazer isso? Aí, isso vai ser a nossa maior aventura da nossa carreira escolar. Ai, meu pai. Realmente, a gente tem nada a perder. Você quer estudar fora, mas não tem nada o suficiente. O Caio quer jogar bola, mas precisa de nota pra bolsa de estudos. E o Gabriel, a gente só quer acabar o ensino médio mais rápido. E se o pai do Arthur descobrir que ele repetiu de ano... Eu acho que ele nunca mais sai de casa. Isso, é. Então tá. Eu topo, então. Cara, se é pra jogar bola, vale a pena, né? Ah, mas aí, ninguém pode ficar sabendo. E o plano tem que ser perfeito. Ai, rapaziada, eu acho que não vale o risco, não, tá? Se meu pai descobrir isso aí, ele me deserda. Aí sim, eu vou viver de castigo. Não, mas calma. Eu tenho um plano. O computador da professora Malena fica na sala dos professores. Mas quando eles vão embora, a chave fica na sala do diretor. Então é lá que a gente tem que ir primeiro. Não, mas não tem como fazer isso, tá? A sala fica sempre fechada. E a chave fica no bolso da calça deles. Não tem como pegar. A gente precisa de uma distração. Tive uma ideia. Rodrigo, você não vai acreditar no que o grupinho daqueles gêmeos está querendo fazer. E eu lá quero saber deles, Joaquim? Eu tô aqui planejando as minhas férias. Eu sei que você não tá nem aí pra gente, porque você é muito melhor que eles. Ah, muito melhor mesmo. Pode botar muito aí, hein? Eu sei, cara, mas se você não prestar atenção nisso que eu vou te falar agora, todo o nosso esforço o ano inteiro vai ter sido em vão. Como assim, Joaquim? Me conta, o que eles estão planejando? Eu tava passando lá no pátio e eu vi eles falando que eles vão invadir a sala dos professores, pegar o computador da dona Marilene e alterar as notas deles. É impossível. Isso não pode ficar assim, não? A gente passa o ano todo se matando de estudar, deixando de fazer coisas que a gente gosta. Aí vem esse bando de burros que ficam o ano inteiro zoando, não querendo nada com nada, pra passar de ano igual a gente? Isso não pode ficar assim, não? Cara, isso aí. A gente faz o que então? Entrega eles pro diretor? Não, não adianta. Acho que ele vai acreditar na gente. Um dos dumbros lá é filho do diretor. O que a gente faz então? A gente tem que seguir os passos deles. Seguir os passos deles, filmar tudo. Nem que a gente tenha que passar a noite na escola. A gente não pode deixar eles cometer esse crime. Oi, irmão. Oi. Você tá fazendo o que aí? Tô procurando uma casa aqui no Minecraft. Ah. Vocês não sabem da maior, eu passei de ano direto. Que legal, irmão. Pena que a gente não pode ser o mesmo. É, pelo menos alguém passa a boa reputação na família, né? O que? A mamãe vai matar vocês. A gente tá tentando resolver isso. É. Mas pra isso a gente precisa da sua ajuda. O que você me diz? Vocês só me colocam em furado. Lembra do vaso da mamãe? Eu sei que a gente colocou a cufa em você pra ter quebrado o vaso da mamãe pra gente poder ir naquela festa. Mas a gente deixou você mexer no nosso computador. É. Sempre tem uma recompensa. Nada de graça na sua vida. Não era isso que você queria? Tá bom. O que que eu faço? Olha, você tá vendo o diretor ali? Então, a gente precisa pegar a chave que tá no bolso dele. Mas só pra isso, a gente precisa da sua ajuda. A gente precisa criar uma distração pra poder pegar a chave e não perceber. Hum, o que eu quero com isso? Olha, eu posso te dar 10 reais pra você comprar a roupa do seu boneco. 20. 15? Feito. Feito. Eu teria feito pelos 20. Se liga, irmão. Eu teria feito de graça. De serra. Se liga, se liga, se liga, se liga, se ele for o seu boneco. Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. 21. De serra. Não sei, vamos procurar logo antes que ele volte, perfeito? Ó, vamos achar vídeo, cara, tá? Não tá pra aí não? Tem uma gaveta aí? Tá aqui não, tem uma gaveta. Não, tá aqui. Parecia que bonequinho. Parece você. Deixa eu ver aqui. Vem ali, vem aqui. Aqui não tá. Não, nada, nada. Nada, nada. Não tô achando a minha mão. Achei! Achei, achei, achei! Eu quero uma dessas. Eu quero uma dessas. Eu quero uma dessas. O que vocês estão fazendo aqui? É que o Arthur, ele pediu pra gente pegar uma caneta pra ele. É, uma caneta. Ele tava precisando assinar a chamada lá e tava sem caneta. E ninguém tinha uma caneta lá na sala pra emprestar pra ele? Não. Aliás, como vocês fizeram pra entrar na minha sala? Vou contar a verdade pra ele. É que o Arthur, ele queria fazer uma surpresa pro senhor. Uma surpresa? Isso, isso. Ele comprou uma cesta de café da manhã e queria te dar em homenagem pra tudo que você faz por ele, sabe? É, só que agora, como você já descobriu, a gente tem que falar pra ele e inventar outra surpresa, né? A gente pegou a chave, tá aqui, ó. Poxa, meninas. Obrigado. Olha, eu sempre falo pro Arthur, cara. Eu adoro a amizade de vocês. Valeu, Juto. Meninos, peraí. Manda um beijo lá pro pai de vocês, tá? E, ó, toma conta do seu irmão, hein? E hoje ele caiu na escola e se machucou e eu não quero problema na escola. Pode deixar. Vamos cuidar dele, sim. Tchau, tchau, diretor. Valeu, senhor. Tchau, tá bom. Vai lá, vai estudar, vai estudar. E aí, será que eles conseguiram? Não sei, não. Eles estão demorando muito. E o pior, meu pai já saiu faz tempo. Tomara que eles não tenham se esbarrado. Tá vendo? Eu avisei que vai dar certo. Já tá tudo começando andando errado. Ih, relaxa aí, cara. Eles vão voltar, ainda vão voltar com a chave, filho. Confio no meu gado. No teu gado? Tá, agora é só esperar a escola fechar e tentar não ser visto. É, mas aonde a gente vai se esconder? Ih, Carolzinha. Não se preocupa que eu tenho escondeijo, ó. Supimpa pra gente esperar a geral ir embora. Onde será que eles estão? Eles devem estar escondidos esperando a escola fechar. Onde será que eles mais gostam de ficar, cara? A pergunta é, em que lugar que eles se esconderiam pra que ninguém percebesse que eles ainda estão aqui? Eles sempre ficam no pátio. Será que eles estão por lá? Ué? São gêmeos ali? O que eles estão fazendo na sala do diretor? Caraca, será que eles já trocaram as notas? Não, isso aí relaxa o computador ficar na sala dos professores. Bom, então vamos lá, cara. Vê o que eles estavam fazendo. Vamos, vamos, vamos. Ah, sim, são gêmeos burros saindo da sala do diretor? Ah, sim, não são os netes encheridos se metendo onde não devem. E cara, o que vocês estavam fazendo aí dentro? Churrasco? Bora, Gabriel. A gente precisa ir pra casa. Vamos, vamos. Pra casa, Vinícius. Pra casa. Olha, eles são tão burros que eles realmente acham que a gente não sabe o que eles estão tramando. O que você está falando aí, ô Rodrigo? Conta pra eles, Joaquim. Vai, conta pra eles que você ouviu. Ah, e a gente já sabe que vocês vão esperar a escola fechar pra trocar as notas de vocês, tá? Eu? Claro, claro que não. A gente vai pra casa agora, maluco. É, pra casa nós vamos voltar ano que vem, né? É que é? Agora já chega. Vai! Troca os olhos! Fechou! 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 Agora procura o computador da professora dentro do nosso sanitário. Fechou! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.